Olá, já estamos no ar com o governo agora. Os últimos acontecimentos no Oriente Médio têm despertado preocupação em relação à disparada do barril de petróleo. O mundo está atento. A tensão no Oriente Médio pode gerar impactos no fornecimento de petróleo, já que Irã e Iraque estão entre os maiores produtores do planeta. E com tantas incertezas, o mercado internacional reagiu mal. Os contratos futuros do petróleo operaram em alta nesta segunda-feira, com o preço do barril na casa dos 70 dólares. Para este economista, os efeitos dessa crise podem afetar nos preços, mas em pequena escala. Eu não estou acreditando, primeiro, que essa reação americana vai desencadear grandes consequências. Número um, o preço do petróleo vai ficar por aí mesmo. Pode subir um pouquinho, mas acredito que ele volte no mercado internacional. Segundo lugar, pela natureza do mercado, esses efeitos demoram a chegar aqui. No Brasil, a política de preços para a gasolina e o diesel acompanha a cotação internacional do barril de petróleo. Se sobe lá fora, pode aumentar por aqui também. Mas o repasse para o consumidor não é feito automaticamente. Há uma janela de tempo de seis meses e a decisão depende exclusivamente da Petrobras. Para o consumidor, interessa saber que o reflexo dos valores nas bombas de combustível depende de vários fatores. Além do preço do barril no mercado internacional, também entram na conta impostos, margens de distribuição e revenda. Como a possibilidade de um conflito a milhares de quilômetros daqui pode pressionar os preços para cima, muita gente fica preocupada. A gente não sabe para onde pode ir o preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina. E se preocupa bastante porque, fora o combustível, vai aumentar em outros custos para nós também. E o governo brasileiro decidiu não intervir no preço dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro descartou nesta segunda-feira qualquer interferência do governo no preço dos combustíveis. O presidente admitiu que o preço dos combustíveis está elevado no mercado externo, mas minimizou o impacto da crise entre os Estados Unidos e Irã no mercado interno. O comércio que nós resolvemos adotar é o livre mercado. Se nós não botarmos a economia para rodar, nós voltamos há dois, três anos e o futuro é do Brasil, todo mundo sabe o que vai ser. Segundo o ministro de Minas e Energia, o governo está estudando medidas para diminuir o impacto de crises internacionais no preço dos combustíveis no mercado interno. Nós temos que criar, talvez, mecanismos que compensem esse aumento sem alterar o equilíbrio econômico do país. Dentre as medidas, o governo está empenhado em abrir o mercado e reduzir o monopólio que a Petrobras detém na prática sobre o refino. Nós ficamos por aqui. Tchau!